Bom, o Pequeno Céu começou há uns 5 anos atrás, quando eu fiz um curso de áudio. Uma maneira de eu manter aquilo fresco na minha cabeça era gravar umas composições minhas. E aí o Pequeno Céu, na verdade, foi o nome que eu dei para um conjunto de músicas que eu resolvi soltar para um grupo de amigos e virou um álbum. Foi uma longa caminhada do meu primeiro disco até o Sargaça. A partir das primeiras músicas que a gente começou a tocar nesse primeiro álbum, eu, o MT, mais os outros amigos, a gente começou a desenvolver aquelas músicas que eram gravadas de uma forma mais sintética, para uma coisa de banda, de união. Então, cada um chegou tocando livre as músicas, não tinha nada de seguir os arranjos, foi tudo criação. Elas eram, como o Manuel disse, uma música meio sintética, uma música meio dura. E quando juntou eu, o Ciro, o Renato, depois eu, o Bernardo, o Rafael e tal, a gente começou a mexer um pouco nessa estrutura das músicas e, ao mesmo tempo, já experimentando, fazendo coisa nova, fazendo jam session ou alguém trazer uma ideia de música que a gente ia criando. Tem uma festa que a gente participa ainda, que chama uma festa jam, que é o encontro de uns amigos, assim, que a gente faz no Jardim Canadá, que são vários músicos. E a gente sempre fazia esse encontro e foi lá que eu conheci os meninos. Eu estava com percussão, então eu estava com outros amigos meus lá da banda Câmara. E aí ele falou, ó, tem uma banda que está formando agora e tal, eles estão precisando de percussonistas. Me apresentou o Ciro, o Matheus, o Marco Túlio. Aí eu cheguei no ensaio e aí a gente começou, eu comecei a participar da banda a partir daí. As músicas que a gente gravou agora, na verdade, a gente tem tocado, talvez, desde a minha entrada na banda, assim, há mais ou menos um ano e meio, ó. E depois o Bernardo e tal. Então, na verdade, o processo foi um pouco inverso. A gente primeiro tocou muito as músicas, fez vários shows e tal, e depois gravou. A gente nunca teve um conceito, o conceito sempre foi esse da liberdade, né? De cada um traz a sua própria influência ali pra dentro e ela vai virar alguma coisa de acordo com o que está todo mundo tocando e vira o todo, né? A gente ensaiava domingo, tipo, sete horas da noite, assim, e era horrível, porque a gente não rendia nada no ensaio. E a banda estava, tipo, por um fio de acabar, assim, na verdade. Aí o Nadinho entrou na banda, que tem esse espaço aqui maravilhoso. A gente ensaia aqui de boa. Desde então, está tudo ótimo. A gente sempre optou por fazer tudo sozinho, assim, sempre a gente quis fazer todas as nossas produções, a gente sempre fez todos os corres, porque a gente sempre quis manter essa nossa individualidade, nosso jeito de criar as cores, jeito de ser mesmo. A banda começou já como uma banda instrumental a partir do disco do Manuel, que é instrumental. E ele já tem um conceito um pouco definido, assim, que é basicamente música brasileira com post-rock e math-rock. Aí é a partir disso que a gente começou a criar as coisas com mais liberdade, tá? O Renatinho, que é percussionista, tem influência de afrobeat. Então cada um tem o sergo de punk. Então cada um tem um pouco de influência diferente, assim, o ponto em comum, acho que todo mundo da banda ouve post-rock e math-rock. A música que o Ciro canta, que é Eu Sou Ciro, toca bateria. Ela chama isso porque foi um ensaio que a gente fez, quando a banda era só eu, Manel e foi só nós fez um ensaio, e era uma música nova do Manel, e ela era pra ter letra. E aí ele cantou, tipo, uma melodia, assim. E a gente gravou e ficou ouvindo essa gravação do ensaio depois. E toda vez que a gente ia tocar ela, eu cantava na bateria essa música. Tem uma música que chama Deixa, ela se chamava Deixa o Renatinho Puxar. Porque aí ele puxava a percussão, começava a música. Tinha uma música que chamava Táxi da Morte para o Marcelo Camelo. E no final, na hora de imprimir o disco, a gente achou melhor deixar só Táxi da Morte. Na verdade, não fica muito claro isso, mas é uma homenagem a uma banda que eu gosto bastante, que chama Death Cab for Cutie, e a o Marcelo Camelo. Porque o riff inicial da música é meu, e eu achei que parecia um pouco as duas coisas. A Morte para o Marcelo Camelo.